O Mal Estralato é um dos modos, se não o modo mais divertido que a Konami já fez no PES. E a gente sabe muito bem que o PES 2013 é o melhor PES da história. E quando você mistura esses dois modos juntando com a atualização 100%, cara, fica perfeito demais. E hoje estamos criando aí o garoto Krakenel pra se tornar um grande talento do futebol mundial. A gente tá jogando no PES 2013 100% atualizado com o melhor patch do mercado. E vale dizer que o PES 2013, ele é super leve, roda em qualquer PC ou notebook. Você pode adquirir esse patch junto com o jogo, vai de bônus, nesse link da descrição. E eu vou te falar, você vai se surpreender com a qualidade que os caras trouxeram. Evoluíram os gráficos, adicionaram todas as ligas atualizadas. O Brasileirão Série A, Série B tá completão. Todos os jogadores com faces, tatuagens, uniformes atualizados. É realmente o melhor patch do mercado. Tamo aqui na criação do Krakenel e temos as opções, cara. Isso era incrível. Vamos ser maestro, goleador, criador de jogadas, drible ou ágil e veloz. O monstro também é um cara ali bem forte pra defesa. O motorzinho é o cara de arrancadas. Mas, sinceramente, a gente é centro-avante. Então, seremos goleador com foco na finalização. O início da carreira de Krakenel é com apenas 64 de over. E o ponto mais positivo, precisão no chute. Tá em 90. Segura o balaço, hein? Força do chute tá em 80. Velocidade 75 dá pra melhorar. Ele é canhoto, 1,82m. E apenas 17 anos. Tá aí o nosso agente negociando com o diretor de um time brasileiro. E, aparentemente, deu tudo certo. Conseguiu uma vaguinha pro moleque ter uma chance no time profissional. E o time da vez, ele vai mostrar pra gente agora. E dizendo que a apresentação junto aos jornalistas é nesse exato momento. Tá cheio de onda aí conversando com o nosso treinador e tirando aquela foto básica. Temos um salário aí anual de 108 mil. O moleque realmente é uma promessa e por isso tá bem valorizado. Temos os nossos dados ali, ó. Mais em comum pra ver o overall e tudo mais. Temos o treinamento pra escolher, ó. A gente pode melhorar alguns outros quesitos. Mas vou deixar dessa forma. Nesse rumo ao estralato é tão incrível que tem as opções de você acumular os seus títulos individuais. Coisa que a Konami foi tirando nos próximos pés. E olha só, dá pra ser melhor do mundo, melhor da Europa. Dá pra ter essa galeria preenchidinha, bonitinha. Esse Super Pet, ele é completo não só na América do Sul, no Brasil e por aí. É na Europa também e as seleções todas certinhas. Temos uma loja pra gente acumular pontos e melhorar o nosso overall. E sobre chuteiras e tudo mais, a gente pode adquirir elas ganhando o prêmio de melhor do jogo. E quanto melhor for a chuteira, melhor será pro nosso moleque. Pode melhorar a velocidade dele, o chute e muitas outras coisas. E aqui dá pra gente procurar no futuro um grande time pra ele. Além disso, o empresário é meia boca. Esse cara aí, ó. É brazuca, tem um salário ali e tudo mais. Mas quando a gente tiver grana, podemos pegar o mais top de todos, que é o Jorge Mendes. O Jorge Mendes, ele tem isso tudo, ó. Habilidade de negociação no máximo, contatos aí, ele negocia com qualquer time e muda fora. Habilidade de gerenciamento e apoio pra gente, também no máximo. Ele só não chega no máximo na habilidade de apresentação. Mas aí tá de boa. Esse aí vai ser o grande talento pra gente. Tem até o pai do Neymar pra ser um agente nosso. Antes de mostrar aí o nosso início da carreira, vou mostrar o que tem nesse patch, ó. O modo carreira aqui pra você jogar, seja a Master League, seja o rumo ao estrelato. E passando, tem competições rápidas. Várias copas pra você jogar. Olha só a quantidade que tem, moleque. Desde o Campeonato Brasileiro das Estrelas. Que sim, são os jogadores de times históricos pra vocês divertir com os legendes. Tem a Copa do Mundo, a Euro 2024, a Copa das Nações Africanas, Copa América desse ano, Copa da Ásia. Campeonato Brasileiro eu já tinha mostrado, mas olha só o que tem agora. Tem a Europa League completaça. A Champions League, obviamente, tanto pra você jogar no modo Copa, quanto na Master League, rumo ao estrelato também, né. Tanto ela quanto a Europa League, Libertadores, é um patch completaço. Falando na Liberta, olha a danada aí. Mostrando as ligas pra vocês, ó. Premier League, segunda divisão também, Ligue 1, campeonato francês, o italiano, o holandês, a La Liga, Série A e Série B, Bundesliga, Liga de Portugal, Série A, Série B do Brasil, campeonato argentino, a MLS do Messi. Olha aí o Mundial de Clubes também, mano. Que maneiro. A Champions Liberta, já mostrei. Aí também as seleções. São 37 seleções europeias, são 13 seleções africanas, 16 aí da América e mais, mano. 16 da Ásia e Oceania, além dos times clássicos. Seleções, ó. Olha aí a Alemanha clássica, mano. Tem Beckenbauer, tem Oliver Kahn, o goleiro que tomou os dois do Ronaldo no Penta. Tem a seleção Legends da Argentina, do Brasil, da Inglaterra, Itália, Holanda. É muito top. E não para nisso, né, ó. Dentro da Master League do Rumo ao Estrelato, tem a FA Cup, da Alemanha, da França, de tudo que você achar, ó. Copa da Itália, Copa da Holanda, Copa do Rei. Cara, incrível. Vou passando, vocês vão ver a Copal também, Copa do Brasil, Super Copa do Brasil. Absurdo, moleque. Aí você fala, GG, mas tem todo mundo com face? Tem sim, senhor. Time do Flamengo aí para vocês verem. Todos os jogadores, dos titulares aos reservas, dos meia boca, os que nem entram em campo e saca só na perfeição das tatuagens. Vou dar um close aqui, ó. Se liga, é a face e tatuagem original do Pulgar. Ah, imagina um craque aí do time. Se o Pulgar já está assim, olha como os caras capricham. Ah, você está mostrando carioca porque os caras focam no carioca. É, mano, são todos. Todos, todos, todos. Olha aí o Fortaleza. Todos os jogadores de face e tatuagens. Mano, todo mundo completão. Olha o braço ali do Tite. O Tinga, Felipe e Jonathan. Vai todo mundo, irmão. É todo mundo mesmo. Ah, mas tem o Depay no Corinthians. Obviamente tem o Memphis Depay no timão. Olha o Alex Telles aí no Botafogo. Cara, até o Carlinhos tem face. Muito bem feito. Saca só na face do Estevão do Palmeiras. Luciano do time do São Paulo. Coutinho jogando demais no time do Vasco da Gama. Matheus Pereira no Cruzeirão Cabuloso. Everton Ribeiro no Bahia. Paulinho no time do Galo. E por aí vai, mano. Sei que vocês iam pedir. Tá aí pra conferir o Deivinho no Galo. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui ao nosso Rumo ao Estralato. Adquira esse patch pelo link da descrição. Como eu disse, já tem a opção que vai com o jogo junto. E é um patch super completo e, ao mesmo tempo, super leve. Ele é pra PC e notebook e roda em qualquer um que você tiver aí dessas atuais gerações. Mano, não precisa de placa de vídeo. É muito leve. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Temos um amistoso contra um time internacional na pré-temporada antes de começar o campeonato de vez. E é a nossa chance de mostrar serviço. O nosso elenco é esse aí da tela, ó. E o Krakenel tá de centro avante. É um time bem ofensivo de três atacantes. Vamos tentar jogar muita bola pra buscar uma vaga no time titular. E rolou a bola, cara. Várias câmeras aí pra jogador. Eu vou escolher essa aqui, ó. Que é direto nele. Com essa câmera fica sensacional. E narração aqui, mano. É completasso. Os caras adicionaram várias e várias falas diferentes pra você nunca enjoar. A narração topzera. Vou deixar ela mais baixa aqui pra não atrapalhar, né? Mas pra quem curte jogar em silêncio, é muito bom. O Felipe, eu escalaria o Caio Ribeiro no meu time do Cartola. Aí tem um chute, escorou. Vai Krakenel. Dá aquele tapa ligeiro, recebe de volta. Bota a velocidade, mano. Tá muito maneiro aqui pra gente bater direto pro gol. O chute vai melhorar, obviamente. Mas é um dos pontos positivos que a gente tem nesse início de carreira. E aqui bola na área. Tentando subir de cabeça, defesa afasta. Encosta ali, Kraken. Boa. Ah, cara, dominei errado, mano. Ela sobrou ainda com a gente. Mano, vem, vem, vem. Tá difícil, né? O time é bem, bem fraquinho. E maneiro, ó. Que é um amistoso de pré-temporada. Saca só. O estádio tá praticamente vazio. Até isso os caras conseguiram colocar aqui, mano. Vai jogar uma final pra você ver. O estádio fica lotado. Vai passando, vai passando. Uma belinha. Boa. Ah, abriu o jogo ali. Vou correr na frente. Mandou, hein? Vamos tentar a velocidade aqui pro cruzamento. Vem Krakenel. Mandou na área. Tira a defesa. E temos escanteio. Pressionando o time estrangeiro aqui nesse amistoso. Estamos mostrando trabalho e serviço aí pro treinador. Oh, garoto! Oh, garoto! De cabeça! O primeiro. O primeiro, Luiz Roberto. O primeiro da carreira dele. No fundo da rede! E é isso. Mano, a narração tá muito limpa, né, cara? Que maneiro. É o seguinte. Camisa 23 agora. Obviamente, a gente vai pedir a 9 em breve. Ou, de repente, a 99 que eu curto bastante. Mas já mostramos o oportunismo de centroavante. E a rede como tá, mano? Os caras aperfeiçoaram a animação dela, ó. Deram vida pra rede. Saca só como tá real, ó. Bola vem. Bate. A rede acompanha, cara. É rede solta, né? Aquela rede travadona, não. Aí, bola à frente pro Kioto. Kioto, cara de biscoito. Caiu ali, pediu pênalti. Ah, Juiz. Tá achando que Juiz vai dar pênalti assim, mano? É amistoso. Ele não tá nem aí, não. Vamos pro jogo. Encosta pro pai. Já pede, já pede. Pra pedir bola, pra quem pergunta. É no LR2, né? Assim, do mesmo jeito que é no PES 2021. Aqui o moleque vem. Tentando ajeitar. Marcação em cima. O tapa. Na boa. Bate pro gol, irmão. Sobrou pra gente. Ah, ele tava impedido. Ah, se ele não tivesse. A bola tinha sobrado no jeito, mano. Pra eu chegar batendo. Boa, boa. Saída errada deles. Recuperamos. Agora, na perna esquerda. Bate pro gol. Mais um. Mais um, hein? Segundo do garoto. Aí me diz. Tem talento ou não tem? Oportunismo no zagueiro. O mongol adiantou demais. Que isso, velho? Isso não é profissional. A gente tá nem aí. 17 anos na primeira partida no time profissional. Ele destaca e mostra talento, sim. Pra ser um cara aí pro time e, de repente, botar o Vila Nova na Série A. A gente tá aí na Série B e vamos disputar também a Copa do Brasil. Para a Vila. Recebe o garoto. Abre essa jogada. Manda. Nossa, muito ridículo. Eles estão doidos pra me dar mais um gol. Será que a gente mete um hat-trick na estreia? E, ah, vamos saindo por cansaço, mano. Krakenel sai ovacionado com os dois gols. Entra o Anselmo Ramon. Olha aí o nosso técnico. Essas cutscenes são maneiras, né? E, caras, olha só que maneiro aí o vestiário. Mostra o mapa de calor onde a gente mais se posicionou. Coisas que não existem hoje e que deveriam voltar, né? É impressionante como tinha mais capricho a Konami. Olha os caras aí no vestiário, mano. Todo mundo de boaça. Será que... Olha, ganhamos moral. Isso aqui é outra coisa que não existe mais. Na nossa posição de segundo atacante ou centroavante, a gente está sendo a terceira opção do treinador. Já destacamos bastante, mas como eu disse, a gente acabou de chegar da base. Ainda tem o Jorginho e o Anselmo Ramon como opções à nossa frente. Isso a gente vai jogando bem, vai subindo até ser o preferido do treinador. E, ó, quando o cara já explica, né? Quando a gente quiser pendurar as chuteiras. E como fomos eleitos do craque do jogo, ó, ganhamos um par de chuteiras. Esse aqui é meia boca, ele não melhora nada. Mas tem chuteira que vai melhorar a força do chute, a precisão, a explosão, velocidade. Mas é uma chuteira da Nike e eu já posso utilizar ela. Para usar, eu só vim aqui em acessórios, ó, itens equipáveis, aqui embaixo chuteiras. E a gente tem todas. No caso, eu só tenho essa e a que eu estou usando atualmente. Então, eu vou usar essa que fica nesse esquema. E chegamos à nossa grande estreia no profissional agora de vez, né? Em um jogo sem ser amistoso. É a estreia na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E caiu o nosso salário, hein? O primeiro salário do mês já pingou aí na nossa conta. Só, ó, mano, ó, a convocação da seleção, nosso agente também avisa. Obviamente, a gente não foi. Infelizmente, não fomos jogar aí, mano. O treinador sequer nos deixou no banco. A gente não entrou na partida e o time foi eliminado nos pênaltis. Segunda rodada aí da Série B. Finalmente, a gente vai receber a primeira chance no campeonato, ó. Vamos sair do banco de reservas. Pelo menos, a gente está no banco, né? Vamos ver se ele vai deixar a gente jogar. E já começamos. Tomamos um a zero do América. Ainda não teve a chance de entrar no jogo Krakenel. Mas o time mineiro faz um a zero nessa jogada ali, ó. Batida lá no canto. E vamos entrando aos 65 minutos, cara. Pouco tempo para jogar. Mas a gente pode mostrar o nosso talento ali. E, de repente, beliscar uma bola na rede para empatar esse jogo que segue um a zero. E aqui é bola na área para a gente, hein? Já tem cruzamento. Tô, Krakenel. Estava fechando, mano. Passo perto. Marlon manda para a área lá. O lateral, boa. Bota no chão. Vamos lá, Série B. Ai, vai time, vai time, vai time. Ai, boa, boa, boa. Carrega. Vamos chegando. Vamos que vamos. Ah, eu estou falando o jogo inteiro. O Vila Nova é o Série B. É o nosso time, mano. E já bota a bola na rede. É gol do CRB de Krakenel. Mais um, mano. Agora sim, um jogo valendo alguma coisa. Só bota essa bola na rede, pai. Sem chance ali para a defesa do América. Cortei para dentro e soltei um balaço. Metálico, a gente bateu com a perna ruim, hein? Vai, 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 CRB. Para virar o jogo. Estou fechando. Ah, mano. O chute que o maluco deu. A gente teve a possibilidade ali se ele tocasse. Saiu errado o goleirão. Aí o craque. Vamos tentar ajeitar. Marcação veio. Está difícil. Limpou, rolou para fazer. Perdiu. Ah, meu Deus, velho. Se eu soubesse, eu não tocaria para ele. Tentei, não fui fominha. Poderia ter batido para o gol. Bora, time, bora, time. Aí o craque na cara do gol. Vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro. Limpa, aguarda, papai. O América deu mole. E é gol do CRB. Vai na dancinha, mano. Vai na dancinha. É CRB, mano. Eu falei em alguns jogos aí. Vila Nova. Eu viajei literalmente. Mas botamos essa bola lá dentro. E é no esquema. Olha só. Posição legal. Ou será que estava um pouco à frente? A gente se posicionou bem demais. Esperei, mas o goleiro não saiu porque o zagueiro já estava chegando ali. Vai acabando o jogo. O garoto chegou chegando, mano. Entrou em campo e virou o jogo. Olha o banco de reservas ali, mano. As cutscenes lendárias do PES 2013. Substituição e tudo mais. O vestiário ali, ó. Banco de reservas do América. Os caras todos ali, tristinhos, sentadinhos. Vai terminar o jogo. Moleque aparece para buscar essa jogada. Dá um tapa. Será que vai ter mais um ataque? Será? Será? Vai, 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 vai. Rola para o pai. Rola, rola. Passei, passei, passei. Todo lado. Ele bate, ele faz. Fim de jogo. A gente vira e revira com vontade para cima do América. Eu até passei, ó. Mas o time estava todo fora de posição. Os caras já cansados. Não tinha condição do América buscar esse último lance, mano. A gente vence e novamente o Traknell ali vai ser o melhor em campo. Mas é isso, mano. Olha que maneiro aí o vestiário. Olha o moleque. Olha o moleque conversando. Ah, cara. Isso é incrível, velho. Isso é incrível. É fora de série. Essas cutscenes aí são muito nostálgicas e ao mesmo tempo mostram o que era um jogo bem feito. E a gente já subiu ali nas pretensões do treinador. Mas é isso, mano. É muito maneiro. E para quem queira adquirir esse patch, primeiro link na descrição. Se um dia vocês quiserem que eu continue a série, se querem agora, deixa muito like. Se esse vídeo tiver muito like, eu continuo a carreira aqui do moleque. E aí, manos. Mostrando aqui para vocês como que faz. Aqui no link da descrição do vídeo vai ter esse link, o Linktree. E por aqui você vai acessar. Tem os outros patches aí, como para 2021, né? 100% atualizado. Tem para 2017. E tem esse aqui, o patch para 2013, que é o que a gente joga. Você tem a opção de pagamento, cara. Via cartão de crédito, boleto ou Pix, para ser feliz. E vai ter o vídeo aqui para você assistir também, para você conferir todas as novidades. Sempre que sair uma nova versão, eu vou estar postando aqui no canal. É isso aí, mano. Vale muito a pena. Eu recomendo demais. E vai com o jogo junto, para ficar mais incrível, né? Primeiro link na descrição aí. Tamo junto, então. Deixa muito like se vocês querem que eu continue essa série. E até a próxima! E... Má!